O cãe de corte é um medicamento que deve ser aplicado na pele e ele é usado para tratar micoses. Veja nesse vídeo como funciona o cãe de corte, as contraindicações, como usar e as principais reações adversas. Olá, aqui é a Lini, eu sou farmacêutica e aqui no canal eu sempre posto vídeos para te ajudar com a sua saúde e seus medicamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para que assim você sempre receba conteúdos parecidos com esse. Bom, o cãe de corte é composto por cetoconazol e por beta-metasona e ele age como anti-inflamatório e também contra a micose, que é uma infecção fúngica da pele. O cãe de corte é encontrado na forma de pomada ou crê. A diferença é que a pomada é mais oleosa, sendo indicada para lesões secas e também em áreas menores. Já o creme é menos oleoso e é indicado para lesões em áreas maiores e não tão secas. É importante lembrar também que o cãe de corte não deve ser usado em determinadas infecções de pele, como por exemplo varicela, herpes ou sífilis. Ele também não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica. Em relação ao modo de usar, é recomendado aplicar uma fina camada do creme ou pomada sobre a área afetada uma vez ao dia. Em casos mais graves ou conforme a orientação médica, pode ser necessário aplicar duas vezes ao dia. Lembrando de nunca usar por mais de duas semanas. É importante ressaltar também que se acontecer uma irritação no local onde o produto foi aplicado, deve-se procurar uma orientação médica. Porque só o médico vai poder avaliar a evolução do tratamento e decidir quando suspender o medicamento. Sobre as reações diversas, pode acontecer a ardência, coceira, irritação, ressecamento, entre outras. E caso surjam quaisquer reações diversas, deve-se sempre procurar um médico. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder o mais rápido possível. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo para ajudar ele a chegar em mais pessoas. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado.